Contos da Peppa Pig Vamos chorar! A Boba Pig está muito entusiasmada com sua grande e emocionante surpresa. Tcharam! Feliz abençoado! Ai, que amor! Olha, Boba, você tem que apagar a vela e fazer um pedido. Ah, sim. Ah, mas temos que cantar parabéns primeiro. É claro. Parabéns pra você nesta data querida. Ah, não. Começou a chover na festa de aniversário da vovó Pig. Rápido, vamos sair da chuva. A Peppa e a sua família decidem continuar a festa da vovó Pig na estufa, longe da chuva. Ah, muito melhor. Pelo menos não vamos nos molhar. E a vela não apagou. É verdade. É melhor eu apagar a vela e fazer um mil pedido. Mas primeiro temos que terminar de cantar parabéns pra você. Parabéns pra você. Nesta data querida. Muitas felizes. Tem um caracol naquele sanduíche. Talvez a estufa não seja o melhor lugar pra gente comer. Felizmente parou de chover. Então de volta pra fora. E a festa da vovó voltou ao jardim. Debaixo das canseiras do vovô. Uh, gelatina minha favorita. Parabéns pra você nesta data querida. Estamos tentando dar uma linda festa de aniversário, Sr. Touro. Não se preocupe. Não vai demorar muito. Apenas de cinco a dezesseis dias úteis. Ah, eu já sei. Venham todos por aqui, então. O vovô Pig decidiu fazer a festa no galinheiro. Ah, o lá de mãe, Sarah, Vanessa. Que bom que vocês se juntaram a nós. Elas podem cacarejar feliz aniversário com a gente. Segurem bem seus chapéus. Oh! 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 O vento derrubou toda comida e toda decoração da festa. Oh! Só queríamos que você tivesse um lindo aniversário e fizesse um pedido. Ah, Peppa. Tudo que eu quero é passar o dia com minha família. Esse é o meu desejo de aniversário. É sério? Sim. E aquele bolo ainda parece muito gostoso. Ica! A vovó Pig adora comemorar seu aniversário no jardim. Mas, acima de tudo, ela adora comemorar com a família. Olá! Oi! A Peppa e a sua família vieram à loja de balões para comprar um balão especial para uma festa no jardim. Dona Coelha! Viemos buscar nosso lindo balão ecológico, reciclável e amigo do planeta... Olha! Balão! A loja de balões está cheia de balões. Dona Coelha! Pai! 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 Oi! Vocês me encontraram! Eu estou perdida no meio dos balões desde terça de manhã. Já deve ser hora do almoço, não? É... Quarta-feira, Dona Coelha. Ah! De qualquer forma, aqui estão todos os seus lindos balões ecológicos recicláveis, prontos para a festa. Não! Mas encomendamos apenas um. Uau! Mas aqui diz o seguinte, são mil balões para a festa da mamãe Piggy. Ah! Mas não precisamos de tantos assim e não podemos desperdiçá-los. O que nós vamos fazer? Já sei! Vamos compartilhar os balões! A Peppa e a sua família estão dando balões para todos na cidade. Um para você. Obrigada. E uma para cada uma de vocês. Aqui está! Balão vermelho! Um verde para você! Ufa! Faltam apenas 992. Pelo jeito, isso não vai acabar nunca. Opa! E ainda temos que organizar a festa. Eu tive uma ótima ideia. Peguem alguns balões e me sigam, por favor. É! É hora da festa! E todos estão começando a chegar. Olá, Suzy! Pegue o seu balão! Obrigada! Foi! Foi! A Dona Coelha usou os balões para transformar a festa no jardim numa festa de balões. A Dona Coelha pode fazer qualquer coisa com o balão. Ou qualquer um de vocês. Aqui vai! Ele parece comigo! E este parece comigo! Essa é a corrida de balões! Cuidado, papai! E não se preocupe se estourar o balão, porque nós temos muito sobrando! Põe! 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 Todos teriam adorado a festa no jardim da Mamãe Pig, mas todos adoraram ainda mais a festa com balões. Um Super Strike para um Super Jogador! Hoje, a Suzy Ovelha está dando uma festa no boliche. Eu quero fazer um Super Strike também! Eu sei como fazer isso! Já joguei boliche muitas vezes! Então você pode mostrar a todos o que fazer, Peppa! Está bem! Temos que tirar fotos para pôr no placar. Fiquem na frente da câmera e digam X! X! Perfeito! É nesta pista que vão jogar. Agora, cada um escolhe uma bola de boliche. E aí joga direto para frente. Assim! Uhul! Eu quero tentar! Eu gosto! Desça aqui! A bola rosa é muito pesada! Tente essa outra para ver! É mais leve! Caramba! Alguém perdeu uma bola? Essa não! Agora eu vou tentar! A bola de boliche que o Pedro Pony jogou rolou para a canaleta ao lado da pista. Opa! Minha vez! Uau! A Suzy Ovelha, o Pedro Pony e o Gerald Girafa ainda não sabem como jogar boliche. Não se preocupem! Não se preocupem! Precisamos encontrar uma maneira melhor de jogar! Por que vocês não tentam com as grades de proteção dessa vez? É outra maneira divertida de jogar! Agora você tenta, Pedro! Tudo bem! Mas eu não quero que a minha bola de boliche quique. Sem problema! Você pode usar uma rampa para fazer a bola rolar em linha reta. A Peppa e os seus amigos estão se divertindo muito jogando boliche à sua maneira. Mas a Suzy Ovelha ainda quer fazer um super strike! Muito bem! Crianças, essa é a última jogada! Boa sorte! Olhem só! A Suzy Ovelha vai jogar de costas! Um super strike para um super jogador! A Suzy Ovelha conseguiu um super strike! A Suzy Ovelha adora jogar boliche! Todos adoram jogar boliche! Come, come! Come, come! Hoje no cruzeiro, a Peppa e a sua família foram a um restaurante muito especial! Este é um tipo de restaurante especial chamado de bufê! É só pegar um prato e escolher a comida que você quer comer! Bom apetite! Ótimo! Vamos! O bufê do restaurante tem muitos alimentos diferentes para escolher! O que você gostaria de comer, Peppa? Espaguete é o meu favorito! Tudo bem! Mas não devemos pegar muito! Podemos voltar depois e pegar um pouco mais! Boa ideia! E você gostaria de que, George? Suco! Está com sede, é? Acho que podemos preparar um pouco de suco de laranja! Vamos ver aqui... A máquina de suco de laranja é muito barulhenta! E no fim das contas, não fez muito suco de laranja! Suco! Só temos que fazer mais um pouco! Delicioso! Mal posso esperar para... Acabei! Você estava mesmo faminta, Peppa! Posso pegar mais agora, por favor? É claro! Vamos lá! Viva! O vovô Pig ainda está tentando preparar um copo de suco de laranja para o George! Ah, não! Poderia trazer mais laranjas, por favor, Dona Coelha? É pra já! A Peppa encontrou uma máquina de panquecas muito especial! Apenas uma panqueca, por favor, Sr. Robô! Eu posso voltar e pegar mais depois! Esplêndido! Uh! Ah! A vovô Pig está muito animada para comer seu espaguete! Acabei! Obrigada, Sr. Robô! Mas agora a Peppa também está com sede! Posso pegar um pouco de suco também, vovô Pig? É claro! O vovô Pig pega um pouco pra você! Por que será que ele está demorando tanto? Ah! O vovô Pig finalmente fez um copo de suco de laranja! Na verdade, o vovô Pig fez muitos copos de suco de laranja! Finalmente a máquina parou de fazer suco de laranja! Ufa! Vovô Bobinho, você não precisa fazer todo o suco! Você pode voltar e pegar mais depois! A Peppa adora o bufê do restaurante! E o George adora beber suco de laranja! Uau! Hoje a Peppa e a sua família estão brincando no parque! Muito bem! Você conseguiu muitos pontos! Isso porque a Peppa e eu somos especialistas em todos esses jogos! Veja quantos cupons, Peppa! Se você juntar muitos cupons, você poderá trocá-los por um grande prêmio! Nossa! Um prêmio! Nossa! Muitos cupons! Podemos jogar esse jogo agora? É claro que sim, Peppa! A mamãe Pig está mostrando a Peppa como martelar as cenouras! Ela bate com o martelo nas cenouras sempre que elas aparecem! Vocês dois gostariam de tentar? Sim, por favor! É! Pou! 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 Mais cupons! Isso significa que podemos ganhar um prêmio realmente grande, papai! Papai? O Papai Pig está jogando um jogo de dança! O Papai Pig adora dançar! Eu sou um grande especialista em dança! Sabiam? Sua vez, Peppa! Ufa! Foi divertido! Mas existe algum jogo que podemos jogar todos juntos? Eu sei exatamente qual é! A Peppa e a sua família estão jogando um jogo de balão! Quem estourar o balão com água primeiro, ganha! Conseguimos muitos pontos? Sim! Vocês conseguiram tantos pontos que ganharam um grande prêmio! Agora vocês podem trocar todos os seus cupons por um prêmio incrível! Peppa! Vamos lá! Oi, Peppa! Como vai? Aqui estão os nossos cupons! Podemos receber o nosso prêmio? Mas é claro! Com todos esses cupons, você pode ganhar um maravilhoso, extraordinário e único lápis! Oba! Um lápis! A Peppa adora ganhar muitos cupons com sua família no parque! E a Peppa também adorou-se um lápis novo! Hoje a Peppa e o George estão no parque de diversões! Olá, Peppa! Olá, Peppa! Você já brincou numa casa maluca antes? O que é uma casa maluca? É uma casa especial de parque de diversões que tem muitas salas bobas e corredores engraçados! George, podemos entrar na casa maluca? Por favor! Por favor! Por favor! Olá, Dona Coelha! Duas para a casa maluca! Para entrar na casa maluca, a Mamãe Pig deve comprar ingressos com a Dona Coelha! Mas os ingressos custaram mais do que a Mamãe Pig imaginava! Obrigada, Mamãe Pig! Devirtam-se! Viva! Essa aqui é a ponte balança, mas não cai! Podem atravessar para ver o resto da casa divertida! A Peppa está atravessando a ponte devagar e com muito cuidado! Mas o George acha mais divertido atravessar rápido! Seu jeito é muito melhor, George! Meus parabéns! Agora é só vocês seguirem as setas! Por aqui, George! Esses espelhos são tão estranhos! Os espelhos da casa maluca fazem a Peppa e o George parecerem muito bobos! Esse espelho me deixa tão alta! E parece que você tem uma cabeça muito grande, George! E esse faz você parecer muito redondo! Redondo! E esse espelho me faz parecer com a Dona Coelha! Isso é porque eu sou a Dona Coelha! Agora vocês podem me seguir até o Túnel Tornado! O Túnel Tornado gira e gira sem parar! E venta muito! Olha! Depois do Túnel, a gente desce pelo Escorrega! Escorrega! Eu ajudo você, George! Por que será que estão demorando tanto? Espero que não estejam perdidos! Como foi lá? A casa maluca é muito maluquinha! Que maluquice! Todos adoram a casa maluca! Porque a casa maluca é muito... Hoje, a Peppa e os seus amigos vão à loja de doces! Oi, Dona Coelha! Eu gostaria de comprar tudo na loja de doces, por favor! Aqui está a minha moeda! A Peppa e os seus amigos têm cada um uma moeda para comprar um doce! E aqui está a minha moeda! E a minha! E a minha! Nossa, mas quanto dinheiro! Só que acho que não é o suficiente para comprar todos os doces maiores! Ah, tá bom! Uma moeda é perfeita para experimentar minhas novas máquinas de fazer doces! Basta escolher uma máquina, colocar uma moeda aqui e apertar o grande botão vermelho! Hum, tirinhas de morango! Mas morangos são frutas e não doces! Meus doces são feitos com frutas deliciosas e de verdade! São muito mais saborosos e saudáveis! Que morangos deliciosos! Eles parecem com cabelo! Você tem razão! Eu fiz um rabo de cavalo de morango! Minha vez! Minha vez! A Emily Elefante encontrou uma máquina de pirulito de arco-íris! Nessa máquina, você tem que apertar os botões para escolher seus sabores de fruta favoritos! Hum, amarelo de banana! Hum, que tal maçãs vermelhas? E freboesa escorre de rosa! E mirtilo da dois! E maçãs verdes! Você gosta de todos os sabores! Sabor de frutas! Olha! É uma tigela grande que gira! Essa é uma máquina de algodão doce! Você pode colocar sua moeda e experimentar! Nossa! Tem gostinho de coco! E parece muito com você, Suzy! E agora vai parecer com você ainda mais, Suzy! O que é aquilo? Só há uma maneira de descobrir! Mas eu pensei que fosse uma máquina de doces! Não uma máquina de moedas! Eu posso usar isso para comprar doces de verdade? Você não precisa! Essa moeda é um doce, Peppa! É uma moeda de chocolate! Chocolate! Viva! A Peppa adora os doces da loja de doces! Todos adoram os doces da loja de doces! Hoje, a Peppa e os seus amigos estão visitando uma fábrica de chocolate! Posso experimentar um pouco de chocolate, Dona Coelha? Pode sim, Peppa! Sim! Mas, antes temos que fazer o chocolate! A Peppa está muito animada para fazer chocolate! Como se faz, Dona Coelha? Com essa máquina aqui! Olá, máquina! Você pode me fazer um pouco de chocolate, por favor? Obrigada, máquina! Oba! Agora posso experimentar um pouco, por favor? Não, ainda não, Peppa! Precisamos decorá-lo primeiro! Me sigam! E me sigam! Todos estão muito animados para decorar o chocolate também! Cada um de vocês pode decorar uma barra de chocolate! Parece uma poça de lama! Sim, mas não pule nela, Peppa! E vocês podem adicionar qualquer item de decoração que esteja nas mesas, desde que seja gostoso! A minha barra de chocolate tem uma cenoura! Que delícia! A minha barra de chocolate tem queijo! Spink! Ah, muito bom! E a minha barra de chocolate tem espaguete! Oi? Eu vou usar o espaguete sabor morango! Ufa, que delícia! Posso experimentar um pouco de chocolate agora, Dona Coelha? Só um instante, Peppa! O chocolate precisa esfriar primeiro na geladeira! A geladeira está muito fria! E faz com que o chocolate líquido endureça e se transforme em barras! E... pronto! Viva! Podemos, por favor, experimentar o chocolate agora, Dona Coelha? Não ainda, Peppa! Oh, espera! Sim, vocês podem! Viva! Que delícia! Que delícia! É muito delicioso! Squeak! Tem alguma coisa errada, Peppa? Não! É que eu gostava mais quando o chocolate estava mole como uma poça de lama! Que sorte, então! Eu tenho mais um presente para todos vocês! É um... Uma fonte de chocolate! Parece uma poça gigante de lama de chocolate! E frutas saudáveis para mergulhar no chocolate! Obrigada, Dona Coelha! Viva! A Peppa adora forças de lama, principalmente quando são feitas de chocolate! Hoje, a mamãe Piggy trouxe a Peppa e o George para uma visita especial à loja de brinquedos! Olá! Eu estou procurando uma mamãe e dois filhinhos para ganharem um presente especial! Vocês viram eles? Somos nós! É mesmo? O que vocês estão esperando? Vamos lá? Viva! Viva! Aqui é o lugar onde vocês podem criar o seu próprio brinquedo especial! Uau! É só tocar na tela para escolher! As opções são um robô, uma princesa, um monstro engraçado ou um... Dinoxauro! Eu não sabia que você gostava tanto de dinossauros! Dinoxauro! 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 O George adora dinossauros! São seus animais favoritos! Então já sabemos o que ele vai fazer! Divirtam-se! Uh! Boa escolha! Adorei! Uma astronauta! Um monstro! Uma super heroína! A Peppa e o George adoram fazer seus próprios brinquedos e cada um gosta de coisas diferentes! O meu é um robô! Dinoxauro! Uau! Fantástico! E com um pouco de magia da nossa loja... A máquina fará os seus brinquedos! Eba! Agora precisam escolher uma roupa nova para os seus brinquedos! Há tantas opções diferentes, mas a Peppa e o George já escolheram os modelos perfeitos para os seus brinquedos novos! Viva! Perfeito! E lá vai! Ah, puxa! A máquina de brinquedos colocou as roupas erradas nos brinquedos! A máquina confundiu as roupas deles! Oh, é mesmo! Mas eu acho que ficaram divertidos assim! E muito criativos! Voar é bom! Ui! Espera a gente, Peppa! Ui! Uau! O que se faz nessa sala? Essa é a nossa nova máquina especial de brinquedos! Fique bem aí no meio, Peppa! O que ela está fazendo? Fique parada! O que foi isso? Oh! Tcharam! A máquina fez um brinquedo que é idêntico à Peppa! Olha, George! Estou pequenininha! É! Oh! E você também! A Peppa e o George adoram fazer brinquedos na loja de brinquedos, mas o George também adora ser um brinquedo! Hoje, a Peppa e a sua família estiveram no supermercado! E fora do supermercado tem uma máquina de brinquedos! Ui! A Mandy Rato ganhou um brinquedo! Olha, mamãe! É um ioiô! Muito bem, Mandy! Peppa, George, vocês gostariam de brincar na máquina de brinquedos? Sim, por favor! Como ela funciona, Dona Coelha? Você só precisa comprar uma ficha e colocar na máquina. Em seguida, uma bola rola lá de cima até a parte de baixo da máquina e essa bola tem um brinquedo surpresa dentro. Dinossauro! O George gostaria de ganhar um dinossauro de brinquedo. Que divertido! Podem tentar uma vez cada um. Aqui estão as fichas. Ei! É! A ficha do George fez a máquina se inteira e tocar a música. E uma bola começou a rolar até embaixo. Dinossauro! E o George ganhou uma chave de fenda. Uma chave de fenda! É muito útil! Dinossauro! Não se preocupe, George. Eu também vou tentar ganhar o dinossauro. Agora a ficha da Peppa fez a máquina acender e uma bola diferente rolou até embaixo. A Peppa não ganhou o dinossauro. Mas ela ganhou uns adesivos muito bonitinhos. Dinossauro! Que brinquedos mais lindos. Ah, não! Nosso sorvete está começando a derreter. Foi por pouco. Tenha o palpite a George de que vai ganhar o dinossauro da próxima vez. Por favor, podemos tentar mais uma vez, mamãe? Por favor! Tá bom, crianças. Só mais uma vez. Viva! A Peppa e o George puxaram a alavanca da máquina de brinquedos. Mas desta vez, nenhuma bola saiu. Que pena. Eu queria ver que brinquedo você ia ganhar. Tá tudo bem, mamãe Pig. Eu posso consertar. Só preciso mesmo encontrar minha chave de fenda. Não? Não? Chave de fenda! Ah! Obrigada, George! A dona coelha mexeu demais na máquina. Agora, todas as bolas saíram. Eu vou colocar tudo de volta. Mas o George merece um prêmio por me ajudar a consertar a máquina. Dinossauro! Obrigada, dona coelha. Isso é pra você. Todos adoraram a máquina de brinquedos. E o George ganhou um dinossauro. Dinossauro! Hoje, a Peppa e a mamãe Pig estão brincando no carrinho Bate-Bate na Cidade Batata. Você não me alcança, remeta! Ah, eu alcanço sim! Vem, Peppa! Encontramos um brinquedo novinho! É um brinquedo que mergulha! Ficamos encharcados! Adoro brinquedos que mergulham! Mergulho? A mamãe Pig não tem certeza se também adora brinquedos que mergulham. Por que não procuramos um brinquedo em que não precisamos mergulhar? Como... Este banco! Que divertido! Podemos brincar aí depois, não é? Vem, mamãe! Eles chegaram à nova montanha russa prática. As cataratas de Aipo. Isso... Respinga demais. Respinga muito, muito! É! Adultos na frente, por favor. Então você, mamãe Pig, fique bem aqui. Ah, certo. Ah, tudo bem. Aproveitem! Até que é bonito. A canoa de Aipo está subindo muito. Suá, 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 suá. Vamos mergulhar! Ai... Nem todo mundo gosta de mergulhar. Uhul! Vocês vão querer um mergulhinho, um mergulho ou um mergulhão? Ah... Um mergulhão, por favor. É! Combinado! Preparados? Sim! Sim! Não! Cinco contra um. Lá vai! A canoa de Aipo é muito rápida. E faz uma molhadeira. Prontinho! Bem sequinho. Ah, não! De novo, não! Eba! Foi maravilhoso! Ficamos muito, muito encharcados. Mamãe, o que você está fazendo? A descida foi... Incrível! Eu quero ir de novo! A mamãe Pig adorou a montanha-russa aquática. A turma toda está se divertindo. Sejam bem-vindos à sorveteria. Hoje está um dia muito quente. Então a Peppa e o George estão brincando de sorveteria. Aqui está, senhor papai Pig. Obrigado. O que você gostaria, senhora mamãe Pig? Eu quero a banana split, por favor. Viva! O que seria uma banana split, vovó? É um tipo de sobremesa. Primeiro, cortamos uma banana ao meio. Olha! Agora, colocamos o sorvete, cerejas e também o chantilly. O George gosta de colocar o sorvete. Cuidado! Não esmague a banana. E a Peppa gosta muito de colocar o chantilly. Não se esqueça da cereja por cima. Aqui está essa banana split, senhora mamãe Pig. Isso parece delicioso. Por favor, eu gostaria de um sundae especial. Um sundae especial? O que é isso, madame? É um sorvete que nós servimos numa taça. Que campeonato eu tenho que disputar para ganhar essa taça? Não precisa disputar nenhum campeonato. Coloque o sorvete numa taça de vidro e coma à vontade. Na verdade, precisamos de sorvete, frutas, merengue e chantilly. A Peppa e o George colocam todos os ingredientes na taça. E agora, vocês podem decorar por cima. Depois, eles decoram com biscoitos, granulado colorido e calda. Aqui está, madame. Isso parece maravilhoso. Agora que todos foram servidos. Que tipo de sorvete vocês dois gostariam? Um de arco-íris. Arco-íris. A Peppa e o George misturam sorvetes de cores diferentes. Rosa de morango, marrom de chocolate e amarelo de banana. Nana! Em seguida, eles colocam as coberturas. Vamos misturar tudo junto. A Peppa e o George misturaram todas as cores. Fizemos uma poça de lama e não um sorvete de arco-íris. Eu acho que nós não temos muitos sabores sobrando. Nós só temos de... Baunilha! Meu favorito! A Peppa e o George adoram fazer sorvetes especiais. E o que eles mais adoram é sorvete de baunilha. Hoje, a Peppa e os seus amigos vieram ao Parque de Aventuras Especial. Vamos, Edmund! Você consegue! E é muito divertido! Oh! É! É! Muito bom, Edmund! É! Nesta sala tem uma barra de equilíbrio. Eles têm que atravessar a C e cair na piscina de bolinhas. Se vocês trabalharem juntos, em equipe, conseguirão passar pela barra até o final sem cair nas bolinhas. Eu sou boa em me equilibrar. Me sigam! Agora o George, a Peppa e o Edmund Elefante devem atravessar a barra de equilíbrio. Mas o Edmund achou a barra de equilíbrio um pouco difícil. Tente andar de lado, Edmund. Nós podemos tentar juntos. Viva! Todos conseguiram atravessar a barra de equilíbrio. Agora eles precisam atravessar esta sala. Isso parece complicado. É igual o balanço no parquinho, Emily. Olha só! É! Peppa é muito bom em balançar. Oba! Segura firme, George! É! É a sua vez, Edmund! Mas o Edmund Elefante está um pouco nervoso. Por que não vamos juntos, Edmund? Que nem uma equipe! É uma boa ideia! É! Viva! Nós conseguimos! Obrigado, Emily! Todos conseguiram atravessar balançando. Bom trabalho em equipe, pessoal. Só falta mais uma sala. Esta é a última sala. Mas não há como atravessar a piscina de bolinhas. Não podemos pular tão longe. E não tem nada para a gente se pendurar. Esta sala é como um quebra-cabeças. Ninguém sabe como resolver o quebra-cabeça e atravessar. Eu tive uma ideia. Mas o Edmund Elefante é muito bom em quebra-cabeças. Eu sou muito esperto. Vocês sabiam? Todos conseguiram atravessar o Parque de Alguias. Você é muito esperto mesmo, Edmund. Edmund? E o Edmund Elefante mal pode esperar para fazer tudo de novo. Olá, todo mundo! Hoje, a Peppa e a sua família foram ao show da banda de Madame Gazela, As Gazelas do Rock. Viva! Eu não vejo nadinha. E que tal agora? Oba! Obrigada! Puxa vida! O Gerald Girafa também está nos ombros do pai dele e está bloqueando a visão de todo mundo. Oi, Peppa! Oi, George! O Gerald e o seu pai foram para o lado. Então agora todos podem ver o palco. E é um, e é dois, e é um, dois, três, quatro! Todos estão se divertindo muito. A Peppa e o Papai Pig estão curtindo muito a música. Você está se divertindo, Peppa? Muito! Você está se divertindo, George? George? Aqui! A Peppa e o Papai Pig acidentalmente acabaram no meio da multidão. Nós iremos encontrá-la rapidinho, Mamãe Pig! O que que é? Eu disse que nós vamos encontrá-la rapidinho! Mas eu não preciso de colo! Divirta-se, George! É! Estão todos dançando! É como estar dançando dentro de uma imensa piscina! Ho, ho, ho! Jogaram até algumas imensas bolas de praia! Peguei! Muito bem, Peppa! Obrigada! Obrig... Desculpa, Sr. Touro! Desculpa, Madame Gazela! Não se preocupe! Acontece o tempo todo! Tudo bem! Eu adoro! E faço música pop! Na verdade, isso me lembra da minha próxima música! Um, dois, três, quatro! Pop, pop! Estourando bolhas de praia! Pop, pop! Ei! Uh! Uh! Pop, pop! Estourando bolhas de praia! Estourando bolhas de praia! Você nos achou! A Mamãe Pig e o George Pig também foram dançando até a frente do palco! A Madame Gazela convidou a Peppa e a sua família para subirem ao palco! Pop, pop, pop! Estourando bolhas de praia! Estourando bolhas de praia! Estourando bolhas de praia! O dia inteiro! Pop, pop! Estourando bolhas de praia! Estourando bolhas de praia! Estourando bolhas de praia! Sim! Pá! Todos adoraram o show da Madame Gazela! E todos adoraram estourar muitas e muitas bolhas o dia inteiro! Muito legal! Não é, Peppa? Papai! Viemos escolher sapatos para o George, não pra você! Ah, é! Hoje o George vai comprar sapatos novos! Olá, Dona Coelha! Precisamos de sapatos novos para o George! Os sapatos do George estão muito velhos! É, você está com sorte! A sapataria tem muitos sapatos! Encontraremos um par perfeito para o George! Viva! Primeiro, precisamos medir seus pés! Coloque seu pé nesta régua, por favor! A Dona Coelha está medindo o pé do George para encontrar sapatos do mesmo tamanho! Seus pés são muito pequenos! São muito pequenos porque o George é um bebê! Não, Tchô! O George disse que não é um bebê! Sigam-me! Nós colocamos todos os nossos sapatos muito pequenos bem aqui! De quais sapatos você gosta, George? Sapatos! Esses são sapatos de boliche! O George adora jogar boliche! E adora sapatos de boliche! Tem certeza de que quer esses sapatos, George? Sapatos! Sapatos! Esses são sapatos de sapateado! Eles fazem muito barulho! O George adora fazer barulho! Talvez faça barulho demais! Sapatos! Esses são sapatos de palhaço! O George adora sapatos de palhaço! Eles são grandes demais! E o George é pequeno demais! Sapatos! Sapatos! O George experimentou muitos sapatos! Sapatos altos! Sapatos pequenos! E até sapatos bobos! Mas não escolheu nenhum deles! Sapatos! Sapatos! Dinoxauro! São chinelos, George! Eles não são sapatos! Sapatos! Esses são iguais aos seus sapatos velhos! Sapatos! O George quer sapatos novos que sejam como os seus sapatos velhos! Muito bem! Nós vamos levá-los, Dona Coelha! Dona Coelha? Ufa! Estão aqui embaixo! Sapatos! O George amou seus sapatos novos! E ele adora a sapataria! Todos adoram a sapataria! Hoje, a Peppa e os seus amigos vão à loja de doces! Oi, Dona Coelha! Eu gostaria de comprar tudo na loja de doces, por favor! Aqui está a minha moeda! A Peppa e os seus amigos têm cada um uma moeda para comprar um doce! E aqui está a minha moeda! E a minha! E a minha! Nossa, mas quanto dinheiro! Só que acho que não é o suficiente para comprar todos os doces na loja! Ah, tá bom! Uma moeda é perfeita para experimentar minhas novas máquinas de fazer doces! Basta escolher uma máquina, colocar uma moeda aqui e apertar o grande botão vermelho! Tirinhas de morango! Mas morangos são frutas e não doces! Meus doces são feitos com frutas deliciosas e de verdade! São muito mais saborosos e saudáveis! Que morangos deliciosos! Eles parecem com cabelo! Você tem razão! Eu fiz um rabo de cavalo de morango! Minha vez! Minha vez! A Emily Elefante encontrou uma máquina de pirulito de arco-íris! Nessa máquina, você tem que apertar os botões para escolher seus sabores de fruta favoritos! Amarelo de banana! Que tal maçãs vermelhas? E frappuízas cor de rosa! E mirtins a dois! E maçãs verdes! Você gosta de todos os sabores! Sabor de frutas! Olha! É uma tigela grande que gira! Essa é uma máquina de algodão doce! Você pode colocar sua moeda e experimentar! Nossa! Tem gostinho de coco! E parece muito com você, Suzy! E agora vai parecer com você ainda mais, Suzy! O que é aquilo? Só há uma maneira de descobrir! Mas eu pensei que fosse uma máquina de doces! Não uma máquina de moedas! Eu posso usar isso para comprar doces de verdade? Você não precisa! Essa moeda é um doce, Peppa! É uma moeda de chocolate! Chocolate! Viva! A Peppa adora os doces da loja de doces! Todos adoram os doces da loja de doces! Viva! Ahá! Tem uma ali! Viva! Hoje, a Peppa e a sua família vieram passear no shopping! Por que não descemos aqui? Vou estacionar e encontrar vocês em breve! Se eu achar uma vaga... Eles vieram à loja de brinquedos para encontrar um presente para o bebê Alexander! Tem tantos brinquedos! Brinquedos! Do que acham que o bebê Alexander vai gostar? Desta cesta de basquete... Ou uma arma de água... Pou! Pou! Ou deste mini karaokê... Karaokê! São todos muito divertidos, mas não tenho certeza se servem para um bebê! Então, teremos que continuar procurando! Procurando! O Papai Pig finalmente encontrou uma vaga no estacionamento! Mas a vaga é tão apertada que ele não consegue sair do carro! Vou ter que dar outra volta de carro! O que você achou, George? Parece o estacionamento onde o papai está! Estacionamento! O George adorou o estacionamento de brinquedos! Sobe! 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 O bebê Alexander gosta de carros! Mas acho que ele é muito bebê para esse brinquedo! O que acha dessa bola, George? Não quero! Sobe! 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 Ou então... Dessa boneca fofinha! Não! Oba! O George acha que nenhum desses brinquedos é adequado para o bebê Alexander! Que tal esse chocalho barulhento? Não! O George só gostou do estacionamento de brinquedo! Olha esse, George! Não! É o presente perfeito para o bebê Alexander! Nós vamos levar esse, Dona Coelha! Onde será que o papai Pig estacionou? Olá, pessoal! Todos adoram comprar brinquedos! Sobe! 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 Mas o papai Pig e o George adoram o estacionamento! Viva! A Peppa e a sua família compraram muita comida no supermercado! E agora, eles estão com a barriga roncando! O que tem para o jantar? Minha barriguinha está roncando muito! Esta noite, nós vamos fazer tacos! Oba! Que tipo de taco? Taco de beisebol? É uma comida deliciosa do México! E a melhor maneira de fazer tacos é... Todos juntos! A Peppa, o George e a mamãe Piggy estão lavando as verduras para colocar nos tacos! Vamos garantir que as verduras estejam bonitas e limpas! Splish, splash! Vamos lavar! Lavar! Muito bem! Splish, splash! Vamos lavar! Lavar! Muito bem! Parece que até a Peppa e a mamãe Piggy foram lavadas! Agora que as verduras estão limpas, podemos cortar com cuidado as cebolas! Aqui está, papai! O que foi, papai? Você não gosta de cebolas? Ah, não se preocupe, Peppa! Peppa, quando cortamos cebolas, às vezes elas fazem os olhos lacrimejarem! Preciso de alguma coisa para cobrir os olhos! Já sei! A Peppa conhece uma maneira perfeita de proteger os olhos das cebolas! Isso é perfeito, Peppa! Ah, cortando cebolas de novo, papai Piggy! Agora, vamos fazer guacamole! Viva! Eu gosto muito de guacamole! Você pode amassar o abacate, Peppa! A Peppa adora amassar o abacate! É muito divertido e faz bagunça! Que tal amassar um pouco mais devagar, Peppa? Perfeito! Agora misturamos os outros ingredientes... E um toque especial de limão! Limão! Tudo bem, George! Você pode espremer o limão! Ainda bem que eu estou usando os meus óculos de mergulho! Agora que todos os ingredientes estão prontos, é hora de montar os tacos! Esta é a melhor parte! Pegue uma tortilha, assim... E adicione seus ingredientes favoritos! A Peppa gosta do seu taco com bastante guacamole! O George gosta do seu taco vazio! A mamãe e o papai Piggy gostam dos seus tacos com tudo dentro! E todos eles acham os tacos muito saborosos! Mas todos derrubaram o recheio! Viva! Agora podemos colocar tudo dentro de novo! Hoje é dia de panqueca na Escolinha da Peppa! Nossa! É um sorvete! Podemos fazer outros desenhos na panqueca? Sim! Nós podemos! Tudo o que nós precisamos é de mais massa de panqueca! É! Peppa coloca a farinha na tigela! Quem de gato adiciona um ovo à mistura! Uau! Uau! Tênicão acrescenta o leite! E Suzy Ovelha dá uma boa misturada! Uau! 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 Já a panela vai ficar muito quente. Então vocês devem chegar para trás, crianças. Peppa! A panqueca parece com a Peppa. Eu sou a Peppa Panqueca. E sou muito saborosa. Podemos fazer um arco-íris agora? Mas é claro. Peppa e seus amigos usam todas as cores do arco-íris. Vermelho! Laranja! Amarelo! Verde! Azul! Essa não! Eu destruí a panqueca arco-íris. Não destruiu. Todo esse azul formou um lindo e maravilhoso céu. Que maravilha! Vamos fazer a maior panqueca do mundo! Viva! O fermento em pó deixará a panqueca mais fofinha. Só usaremos um pouquinho. A madame gazela adicionou mais do que só um pouquinho de fermento em pó. A panqueca está ficando cada vez maior. Puxa vida! Não tenho certeza se podemos comer isso, crianças. Mas é um ótimo pula-pula! A Peppa adora o dia de panqueca! Todos adoram o dia de panqueca! Hoje, a Peppa e a sua família estão no supermercado. Eles vão ao caixa pagar pelas compras. Desculpem, tenho que ir ao banheiro. Podem usar o caixa de autoatendimento. O caixa de autoatendimento permite que você passe e pague suas compras sozinho. Parece um grande robô de compras. Vocês dois querem passar as compras? Sim! Por favor! Olá, cliente! Olá, robô de compras! Por favor, ponha as sacolas em cima da balança. Sacola! Isso, George! A bolsa da mamãe é um tipo de sacola. Essa sacola é a sacola errada. O robô de compras precisa de sacolas de compras. Essa sacola é a sacola semelhante. Por favor, passe as compras. A Peppa e o George gostam de passar as compras. O item não foi escaneado. Tente novamente. Bip? O item não foi escaneado. Tente novamente. Há uma fila bastante longa esperando para usar o robô de compras. Item não escaneado. Não está funcionando. Item não escaneado. Item não escaneado. Item, 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 item escaneado. É! Por favor, coloque dez caixas de suco na balança. Dez? Não precisamos de tanto suco. Ah, cancelar o suco. Mais suco adicionado. Por favor, coloque sessenta caixas de suco em cima da balança. Não! Cancele! Cancele! Isso deve resolver. A mamãe Pig é muito boa com computadores e com as compras. Como fazemos com isto, mamãe? O abacaxi não tem uma etiqueta para ser escaneada. Nós temos que encontrá-lo na tela. Pinhas? Não. Pinhão? Não. Ah, abacaxi. Então vamos lá. Item leve demais. Que tal agora? Item pesado demais. Atenção, 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 atenção. Todos no supermercado estão tentando ajudar. Atenção, falha crítica. Ai, não! Acho que o robô de compras quebrou. Desculpe, pessoal. Voltei. Quem é o próximo? Eu! Que ótimo! Todos amam fazer compras. Por favor, passe as compras. Mas nem todos amam o robô de compras. Hoje, a Peppa e o George estão brincando de ser adultos. Oh, céus! Oh, céus! Onde estão minha pasta e meu chapéu? Nós vamos trabalhar agora, mamãe. Ah! E o que vocês vão querer ser quando crescerem? Dinossauro! O George quer ser um dinossauro. Hum... Eu acho que adoraria ser... Uma dentista! Ah, então eu vou garantir que os dentes de todo mundo sejam bonitos e saudáveis. Hum... Interessante. Ah, ah, peraí. Está tudo bem, Peppa? Parabéns! Você tem muitos dentes limpos, mamãe. Aqui está um adesivo por ser tão corajosa. Não se esqueça de escovar os dentes. Quem é o próximo? Ah! 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 Eles vão à doutora Hamster, a veterinária. Ah! Ah! Mas você vai ganhar um adesivo mesmo assim. Ah! Eu acho que você seria uma ótima dentista, Peppa. Dinossauro! Ah! Ah! E você seria um excelente dinossauro, George. É, mas eu também gostaria de ser motorista de ônibus. Aí, eu poderia levar todos os meus amigos ao parque. Os bilhetes, por favor. Próxima parada, o parque! Pare! Você esqueceu de nós! Voltem aqui! Tem que passar em todos os pontos de ônibus se quiser ser motorista de ônibus, Peppa. Opa! Desculpem! Eu sou uma motorista de ônibus em treinamento. Acho você uma motorista de ônibus incrível, Peppa. Mas não quero ser apenas dentista e motorista de ônibus. Eu também quero ser... Professora! Aí, eu posso ensinar todo mundo a pintar. Vocês podem pintar uma borboleta usando as mãos. Assim! Dinossauros não vão à escola, George. Talvez você possa abrir uma escola para dinossauros. Mas quando eu for adulta, também quero... Pular em poças de lama! E o George pode ser um dinossauro! E eles sempre vão adorar pular em poças de lama. Mesmo quando forem adultos ou dinossauros. Hoje, a Peppa e o George estão ajudando o Papai Pig a arrumar umas caixas velhas. O que é isso, Papai? Ah! Essa é a minha velha e amiga câmera, Peppa. Eu aperto o botão, tiro uma fotografia... X! E ela imprime a foto. Olha! Estou vendo! Eu posso tentar, por favor? Ah! Digam X! X! Agora, a Peppa está tirando fotos com a câmera. Essa câmera é muito divertida! Câmela! E virta-se! Mas não tem muito papel fotográfico sobrando, então usem com sabedoria. O George adora tirar muitas fotos. Ah! 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 Por que nós não usamos a câmera do meu telefone? Podemos até brincar com os filtros nas fotos. Com a câmera do telefone do Papai Pig, o George ganhou um bigode falso. Vamos, George! Vamos tirar mais fotos! A Peppa e o George estão se divertindo muito tirando fotos. Usando os filtros, a mamãe Pig ganhou uma coroa de flores. Diga X! E o vovô Pig ganhou uma cartola muito bonita. A Peppa, o George e o Papai Pig vão ao parque para tirar ainda mais fotos. Peppa e o George perto dos patos. Olá, senhor e senhora passarinho. Diga X, senhor touro! X! Mas que foto engraçada! O Papai Pig quer tirar uma foto com a Peppa e o George perto dos patos. Diga um X, pessoal! Um, dois, três! X! A Peppa e o George estão colando todas as fotos do dia no álbum de fotografias. Olha essa aqui, George! Eba! Mas algumas fotos estão desfocadas. As fotos não precisam ser perfeitas. Elas só precisam nos lembrar de um lindo dia. Todos adoraram tirar fotos. E todos tiveram um lindo dia. Quatro ingressos, por favor. Quatro pipocas, por favor. Quatro bebidas, por favor. Hoje, a Peppa e a sua família estão no cinema. O livro favorito da Peppa virou um filme. George, bobinho. Não vamos ver aquele filme de fantasma assustador. Vamos ver um filme muito divertido. E você não vai sentir medo. Filmes de fantasmas assustadores são apenas para os adultos. Ah, ah, com licença. Ah, perdão. Com licença. Ah! No cinema, os assentos ficam fechados quando não estão sendo usados. Mas o assento do George se fecha mesmo quando ele está sentado. Com licença, passando. Cuidado com os pés. Felizmente, a Dona Coelha tem um assento especial para ajudar o George. Obrigada, Dona Coelha. Por nada. Divirtam-se. Ah, quem derrubou pipoca no chão? O George não gosta quando apagam as luzes do cinema. Shhh, shhh. Viva! Está começando! Ah, desculpem. O George também não gosta do som alto. Olha, é o vilão! Medo! Ah, não. O George acha que o vilão do filme é muito assustador. Acho que a gente deve levar o George para fora. Mas não podemos perder o filme. Ah! A Peppa pensa numa maneira de tornar o vilão menos assustador para o George. Olá, George. Sou eu. Eu estou apenas fingindo ser um vilão nesse filme. Eu não sou assustador de verdade. Não é assustador? Não! E esta varinha mágica vai proteger você ainda mais. Além disso, no final da história, todos viverão felizes para sempre. Feliz! Shhh! Desculpe! Todos adoram ir ao cinema. E o George adora os filmes com finais felizes. Hoje a Peppa e os seus amigos estão numa pista de corrida de kart. Oi, pessoal. Quem está pronto para uma corrida de kart? Eu! 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 A Peppa e os seus amigos vestem os macacões de corrida. Vermelho é minha cor favorita. E não esqueçam de pegar seus capacetes. Agora vamos escolher os seus karts. Viva! O Demicão colocou o capacete ao contrário. Atenção! O acelerador faz o kart andar. O freio faz ele parar. E o volante ajuda o kart a mudar de direção. É como andar de bicicleta. Agora vocês podem tentar e começar a pedalar devagar. Eu dirijo um carro grande o tempo todo. Dirigir um kart deve ser fácil demais. Caramba! Eu acho que eu fui rápido demais. E agora? Como é que eu faço para voltar? A corrida de kart já começou. Que legal! Mas a Suzy Ovelha está pedalando para trás. Tenta pedalar para frente, Suzy! Para frente? Ah! Uhul! O Demicão está pedalando muito rápido. Não esquece de usar o freio, Demi. A mamãe Pig está tendo problemas para fazer o seu kart andar. Vejamos. Isso faz ele andar de ré. Precisa de ajuda, mamãe Pig. Ah! Não, obrigada, dona Coelha. Tenho certeza de que eu consigo. Essa não! Meu kart perdeu a direção! A Peppa não está conseguindo manter o controle do kart. Gira o volante com mais cuidado, Peppa. Ah! Bem melhor. A Peppa e os seus amigos estão gostando de dirigir seus karts na pista de corrida. E lá vou eu! E a mamãe Pig finalmente conseguiu sair do lugar com seu kart. Ah! 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 O tempo acabou. Muito bem, pessoal. Viva! A corrida de kart acabou. A Peppa e os seus amigos adoram corridas de kart. É hora do jantar. Mas o jantar acabou queimando. Minha nossa! Você acha que podemos comer isso? Eu acho que devíamos nos presentear pedindo comida do restaurante. Oba! Nós vamos escolher o tipo de comida que gostamos e ela será entregue na nossa casa. Tem comida chinesa, comida indiana ou japonesa. Podemos escolher essa aqui, por favor. A Peppa quer pedir comida chinesa. Vamos pedir isso e isso. E não se esqueça da surpresa especial. A Peppa e a sua família encomentaram muitas coisas deliciosas. O que acontece agora? Bom, primeiro o restaurante tem que cozinhar a comida. E depois eles entregam aqui. Ah, mas como eles sabem onde moramos? Eu dei nosso endereço para eles quando pedi a comida. Mas como vai chegar até aqui? A Dona Coelho vai trazer na moto dela. Olha! Está quase chegando. Então vamos encontrá-la! A Peppa e o George foram para a porta errada. Chegou! Chegou! Aqui está a sua entrega, Peppa. Espero que você goste. Obrigada! Eu tenho que correr. Muita comida para entregar. Arroz, macarrão oriental, rolinho primavera... E uma surpresa especial para depois. A Peppa e o George não sabem o que é a surpresa especial. Eu adoro comer arroz. E eu adoro comer o meu macarrão picante. É o meu favorito. Talvez seja o meu favorito também. Posso experimentar? Pode. Mas só um pouquinho. Eu gostei do macarrão. Mas é um pouco picante. Macarrão picante não é o favorito da Peppa. Agora, experimentem um rolinho primavera de legumes. Os rolinhos primavera são meus favoritos. A Peppa e a sua família jantaram a comida chinesa que foi entregue em casa. Estão prontos para a surpresa especial? Viva! Esses são chamados de biscoitos da sorte. Eles têm uma mensagem especial dentro que traz boa sorte. Esta boa sorte é super gostosa. A Peppa adora comida chinesa para viagem. Todos adoram comida para viagem. Hoje, a Peppa e o George vão fazer um piquenique com a vovó e o vovô Pig. Quase lá! É a primeira vez que a Peppa fica encarregada de preparar o piquenique. Está tudo bem, Peppa? Preciso levar todos os meus brinquedos para o piquenique. Mas eles não cabem aqui. Mas você precisa de todos os seus brinquedos? Já sei! Que tal se eu levar só o Teddy, então? Dinossauro! E o dinossauro! Ótimo! Não teremos espaço para comida se levarmos todos os seus brinquedos. Que tipo de comida você gostaria de levar para o piquenique, Peppa? Ah! Vamos fazer espaguete! Eu adoro espaguete! Espaguete não é uma boa ideia para um piquenique. Que tal sanduíches? Eu adoro sanduíches também! Qual é o seu sanduíche favorito, Peppa? Gelé! A Peppa, o George e o vovô Pig estão fazendo sanduíches de geleia. Será que precisaremos de mais alguma coisa para o piquenique? Ah... Vamos precisar de uma toalha de piquenique fofinha. Pode conseguir uma, vovô? É pra já, Peppa. Fazer sanduíches de geleia causa muita bagunça. E limpar a bagunça causa uma bagunça ainda maior. Não se preocupem. É impossível fazer sanduíche de geleia sem se lambuzar um pouco. Os sanduíches da Peppa são em forma de triângulo. Tcharam! E os do George em forma de dinossauros. Rar! Peguei a toalha. Precisamos de mais alguma coisa, Peppa? Precisamos de copos para o suco de laranja. Muito bem, Peppa. Parece que estamos prontos para ir. Isso vai ser muito divertido. Ah, não! Está chovendo! Não é divertido fazer piquenique na chuva. Minha nossa! Acho que nosso piquenique ao ar livre vai ter que esperar, Peppa. Mas então nós podemos fazer um piquenique dentro de casa. A Peppa montou o piquenique dentro de casa. Agora podemos fazer um piquenique mesmo quando está chovendo. E com todos os meus brinquedos. E com todos os meus brinquedos. Piquenique! Todos adoraram o piquenique da Peppa. E a Peppa adorou preparar o... A Peppa e os seus amigos foram ao cinema. Eles acabaram de assistir a um filme chamado Legumes no Espaço 2. Não se preocupe, Pedro. Eu vou salvá-lo. Eles gostaram tanto do filme e estão brincando como se estivessem nele. Vocês gostariam de brincar de legumes no espaço na minha casa? Sim! Por favor! Todos estão muito animados para se fantasiar para a brincadeira. O Pedro Pônei é um astronauta. A Suzy Ovelha é um robô. O Gerald Girafa é uma alienígena. E a Peppa é uma heroína espacial. Vamos lá pra fora fingir que estamos na lua! Viva! A Peppa e os seus amigos brincam que estão na lua. Como no filme. Todos se divertem fingindo flutuar na lua. É, tem telefone! Uau! Boa ideia, Gerald! Nós podemos usar o patinete a jato para passear! Ah, não! Não há patinetes a jato para todos! Você quer andar no meu carro, Suzy? Buz, buz! A Suzy está fingindo que suas botas são botas a jato. Agora todos têm uma maneira divertida de explorar a lua. Viva! 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 Espera! O que nós estamos procurando na lua? Bip! A única coisa na lua é a lua! Bip! A lua é feita de queijo! Então talvez possamos encontrar queijo para o almoço! É verdade! Hã? O que que é isso? Será que isso é um monstro da lua? Não, Peppa! Eu sou... O seu papai! E eu trouxe comigo sanduíches de queijo para o almoço! Todos adoram brincar que estão na lua! Mas todos adoram ainda mais a hora do almoço! Queijo! É que... Ninho! 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 A Peppa e a Suzy estão brincando de polícia! In queijo! É a polícia! Vamos ajudar você! Muito obrigado, policiais! Disponha! Agora temos que voltar a resolver crimes! In no! In no! Ai, nossa! O que foi, madame gazela? Eu acho... Que a minha caneta especial... Desapareceu Isso é um grande mistério Não se preocupe Eu e a policial Suzy Vamos resolver esse caso A Peppa e a Suzy Procuram pistas para encontrar A caneta especial Elas usam uma lupa Para que as pequenas coisas pareçam maiores Ahá! Roxo! Essa é a mesma cor da camiseta do Denical Por acaso você viu a caneta especial, Den? Eu acho que não Então, é melhor levá-la à delegacia Para fazer algumas perguntas Então a Peppa e a Suzy Fazem uma delegacia de mentirinha Para que possam interrogar a todos Sobre a caneta desaparecida É feita de livros e almofadas Pessoal, essa delegacia não tem nem portas Mas é um bom lugar para ler um livro A Peppa e a Suzy Ovelha interrogam todo o mundo Sobre a caneta especial Elas levam a Candy Gato para a delegacia de polícia Candy Gato! Você consegue se lembrar de que cor é a caneta especial? Hum... Vermelho? Não! Verde! Na verdade, rosa! Não! É... Azul! Ahá! Você ajudou muito! Obrigada! Vamos investigar por aqui A caneta azul especial deve estar escondida em algum lugar A Peppa e a Suzy Ovelha procuram em todos os lugares pela caneta especial Mas não conseguem achar em lugar nenhum Eu não consigo encontrar em lugar nenhum Eu tenho uma ideia Agora é a Madame Gazela que está respondendo a perguntas da delegacia de polícia Quando foi a última vez que viu a sua caneta, Madame Gazela? Bem, deixe-me pensar Eu a usei esta manhã e eu a coloquei atrás da minha orelha Que coisa! A caneta especial da Madame Gazela estava atrás da orelha dela o tempo todo Nós encontramos! Resolvemos o mistério! Viva! Obrigada por me ajudarem, Peppa e Suzy Eu acho que vocês seriam ótimas policiais Sabiam disso? Aquele carro passou muito rápido Não se preocupe, é por isso que é muito importante parar, olhar, ouvir e sempre esperar pelo Homem Verde antes de atravessar a rua O Homem Verde Lembrem-se do que aprenderam, crianças Pare, olhe e ouça Liberado! Venha um carro! Vamos lá! É seguro atravessar agora! Olá, papai! Olá, Peppa! E amigos da Peppa! Olá, papai! Opa, luz verde Bom, até mais tarde, Peppa Obrigada por nos ajudar, policial panda Apenas mais um dia de trabalho Peppa está ajudando o policial panda a verificar que todos sigam as regras de segurança na estrada Não, não, não! Emily, você tem que ficar do seu lado da estrada Desculpe, Peppa Minha roda está presa Nós vamos te ajudar Estamos mantendo a estrada segura para os carros e as pessoas Pedro não percebeu que o Homem Verde ficou vermelho Pedro, o Homem Verde significa não atravesse Obrigado, Peppa Só estou fazendo o meu trabalho Espere um minuto, o Fred está vestido de ladrão Nós temos que pegar o ladrão Opa, a luz vermelha significa para Olha ele aí Agora o pegamos Fred, você está vestido de ladrão porque você é um ladrão? Não, não, eu só gosto de listras Ah, então você não é um ladrão? Não sou Ah, bom, você pode ir então Mas não tão rápido Tudo bem, tchau, Peppa Ótimo trabalho policial, Peppa Todo mundo está lembrando de parar, olhar e ouvir E só atravessar quando virem... O Homem Verde Isso significa que podemos ir Só fizemos o nosso trabalho, policial panda Peppa adora manter todos seguros E todos adoram se sentir seguros Opa, desculpa pessoal Hoje a Peppa e a mamãe Pig vieram para a aula de yoga da dona coelha Namastê a todos Namastê é como você diz olá numa aula de yoga Por favor, tirem os sapatos e escolham um tapete Alguém aqui sabe dizer o que é yoga? É quando nos equilibramos numa perna só Ou quando fazemos umas posições engraçadas Quase isso Yoga é um exercício divertido que ajuda você a se sentir zen Que significa relaxado Queremos nos sentir zen Eu quero Vamos começar com a respiração Eu quero que todos fechem os olhos e inspirem lentamente pelo nariz Um, dois, três E expirem pela boca Um, dois, três Todos estão achando a respiração muito relaxante Mas as trombas de Emily e de sua mamãe estão emitindo pequenos assobios Agora vamos fazer alongamentos Alonguem bastante, esticando até o céu E abaixem até tocar os pés A Peppa, o Danny e a Emily são todos muito bons nos alongamentos Mas os adultos acham um pouco mais complicado Olha, é muito bom na yoga, Sr. Touro Eu já pratiquei muitas vezes E relaxem Coloquem os pés e as mãos no chão E depois levantem o peito Isso se chama Postura da Cobra Está parecido com uma cobra? Está perfeito Mas não precisa fazer os sons Agora todos vocês apoiando as mãos e os pés no chão Levantem o quadril o mais alto que puderem Bem assim Isso se chama cachorro olhando para baixo Perfeito, Danny Você tem um talento nato Por fim, todos fiquem de pé Coloquem as mãos juntas E levantem uma perna apoiando na outra Isso é chamado de Postura da Árvore A Peppa adora todas as posturas Mas não consegue se equilibrar muito bem Desculpe, Dona Coelha Minha árvore estava um pouco bamba Não precisa pedir desculpa, Peppa Yoga é para ajudar a se sentir relaxado e zen E nada é mais relaxante do que uma boa risada A Peppa adora a aula de yoga E a Peppa gosta muito de dar risadas Peppa e sua família estão voando em um avião Eu amo voar de avião Mas nem todos gostam de voar de avião Olá, Madame Gazela George e eu adoramos voar Você também gosta? Na verdade, eu nunca estive em um avião na minha vida E eu estou com medo Eu já sei o que fazer Dona Coelha Por favor, você pode fazer o avião subir muito, muito alto Eu não vejo por que não É muito divertido quando o avião voa alto Madame Gazela Olhe, estamos quase no espaço Está muito alto, muito alto Podemos voar mais baixo, Dona Coelha? É claro que sim Muito baixo, está muito baixo Vamos fazer um looping no céu Acho que isso também não funcionou, George Olha, Madame Gazela Aquela, aquela nuvem tem o formato de um pássaro Pode ver? Sim, eu posso ver E aquela ali tem o formato de uma ilha deserta relaxante Dinossauro Isso não é nada bom Eu vou fechar os meus olhos e esperar que isso acabe de uma vez Ah, não Olá, vocês gostariam de um livro de atividade? São muito divertidos Ah, sim, por favor Você gostaria de colorir com a gente, Madame Gazela? Bem, eu acho que isso pode ajudar a relaxar um pouquinho Então, Peppa, George e Madame Gazela coloriram bastante pelo resto do voo Olhem isso! Quantos desenhos! Atenção aos detalhes! Mas isso é incrível! Estamos de parabéns! Viva! Nós aterrissamos Mas já? Eu estava me divertindo tanto! Isso não foi nada assustador Eu falei! Voar é muito divertido Obrigada por ajudar, Peppa e George Eu mal posso esperar para voar para casa Amanheceu! E a Peppa está pronta para tomar seu delicioso café da manhã Mamãe, o que aconteceu com o cereal? Primeiro de abril Primeiro de abril? O que é isso? Hoje é o dia da mentira É um dia em que as pessoas se divertem com brincadeiras e mentirinhas bobas Como eu acabei de fazer com o cereal Eu gosto de brincadeiras bobas Podemos fazer uma com o papai? Essa é uma ótima ideia! O papai Pig está lendo no sofá Mas a mamãe Pig e a Peppa vieram pregar uma peça nele Você poderia, por favor, me passar meus óculos, mamãe Pig? Claro, papai Pig! A Peppa e a mamãe Pig vão pregar uma peça no papai Pig Obrigado! Que estranho! Com os óculos está ainda mais difícil de enxergar Primeiro de abril! São óculos de brincadeira Muito engraçado Mas agora vocês não vão conseguir me pegar de novo Eu sou muito inteligente pra isso Será? A Peppa vai pregar outra peça no papai Pig Ai, não! Não consigo abrir o pote de salgadinhos Você pode me ajudar, papai? Mas é claro, Peppa Isso me deu um susto Primeiro de abril Você me pegou de novo, Peppa Muito bem Você gostaria de me ajudar a pregar uma peça de primeiro de abril na mamãe Pig, Peppa? Gostaria sim A Peppa e a sua família terminaram de jantar e agora vão comer a sobremesa Eu e a Peppa fizemos um delicioso bolo de chocolate para a sobremesa, não foi, Peppa? Sim! Mas que amores! Parece delicioso! Eu não consigo partir o bolo Que tal tentar com as mãos? A Peppa e o papai Pig pregaram uma peça na mamãe Pig Isso não é um bolo? É uma esponja com cobertura de chocolate Primeiro de abril! Vocês são muito espertinhos Isso me lembra que o George trouxe biscoitos pra você, Peppa Viva! Obrigada, George! Eu adoro biscoitos! Primeiro de abril A Peppa adora o primeiro de abril Todos adoram o primeiro de abril Pedro Pônei, quem de gato, mãe de rato, Jero de girafa e o delicão estão jogando futebol Olha mamãe, meus amigos estão jogando futebol Olá Peppa, você quer jogar com a gente? Sim, por favor Aquele que fizer o melhor gol ganha o troféu Peppa adora troféus brilhantes Você quer fazer parte do nosso time, Peppa? Não, obrigada, eu prefiro jogar sozinha Eu não acho que você deve jogar sozinha, Peppa Mas assim eu posso ficar com o troféu todinho pra mim Peppa decidiu jogar sozinha Contra todos os outros Boa jogada, Peppa Tenta de novo Talvez eu precise chutar mais forte Foi quase Aqui está, Peppa Talvez se eu usar meu outro pé Você tem que acertar com a bola, não com o sapato Squeak Isso é muito difícil Por que você não tenta ficar no gol? Boa ideia, mamãe Serei uma ótima goleira Gol! Conseguimos! Mamãe, por que eles conseguem fazer gol e eu não? Por que, Peppa? O futebol é um trabalho de equipe E você não pode trabalhar em equipe se você não fizer parte de uma equipe Eeeeeee! Vamos entrar no time de vocês, por favor? É claro que pode Temos uma camisa reserva, só pra você Au! Au! Viva! Mas peraí, quem vai ficar no gol? Eu vou ficar! Vão ter que tentar passar por mim! Gol! Você fez o gol, Pedro! Então você ganhou o troféu! Na verdade, todos nós fizemos o gol juntos, Peppa! É em equipe! Isso mesmo! Todos vocês ganham o troféu! Viva! A Peppa e os seus amigos vão brincar na gangorra! Parem! Algum problema, Sr. Touro? Estou terminando de consertar a gangorra, Papai Pig! Pronto! Agora está segura como uma casa e pronta para brincar! A Peppa adora brincar na gangorra! Gostaria de brincar comigo, Sr. Touro? É divertido! Eu? E por que não? Afinal, está consertado e pronto para brincar! Bem, isso foi divertido! Mas como você vai descer? O senhor precisa subir para a Peppa poder descer! Ah, como? Assim? O Sr. Touro está preso na parte de baixo da gangorra! O Sr. Touro é adulto e a Peppa é pequena! Então a gangorra não vai funcionar! Precisa ter uma coisa pesada no lado da Peppa! Minha nossa! Como sabe disso tudo? Porque eu sou muito inteligente! Certo, entendi! A mochila da Peppa vai deixá-la mais pesada! Alto! 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 Estamos tão alto quanto as nuvens! O Sr. Touro ainda está parado na parte de baixo da gangorra! Bem, eu suponho que seja divertido aqui embaixo também! Que visão incrível da... da grama! Precisamos de outro adulto para brincar com o Sr. Touro! Onde será que nós conseguiremos encontrar outro adulto? Você é um adulto, papai! É verdade! Eu sou mesmo! Eu vou brincar com você, Sr. Touro! É! Tanto o Papai Pig quanto o Sr. Touro são adultos! Então a gangorra se equilibra subindo e descendo! Pare! Não está se divertindo, Sr. Touro? Eu estou me divertindo muito! É que eu só queria ver a vista! Prontinho! Prontinho! Vamos lá! Ui! Subindo até o céu! Olá, sol! Olá, grama! Olá, nuvens! Olá, Peppa! A mamãe Pig veio deixar a Peppa na escolinha, mas a mamãe Pig também está cuidando do bebê Alexander. Ah, nossa! Será que eu posso trocar a fralda fedorenta do Alexander antes de ir, Madame Gazela? Com certeza! Ah, podemos ajudar a limpá-lo? Por favor! Está bem! Podem me passar a pomada que está na bolsa? E uma fralda limpa também? Todos gostam de ajudar a mamãe Pig a trocar a fralda do bebê Alexander. Pronto! Limpo e cheiroso. O bebê Alexander pode vir brincar? Por favor! Bom, não vejo por que não. Viva! Viva! A Peppa mostra ao bebê Alexander tudo o que ela mais gosta na escolinha. Aqui ficam os livros. O bebê Alexander gostou mesmo dos livros. Esse é o mundo todo. E ele adora girar o globo. E essa é a Madame Gazela. Bonjour, pequeno Alexander. Oh! Mas ele gostou mesmo e foi da Madame Gazela. Talvez essa seja uma boa hora para pintar. Todos estão pintando quadros de si mesmos, os chamados autorretratos. Eu sou a pintora da Peppa. Olá, pessoal! Oi, Peppa! Tudo bem? Eu sou o Fred. Eu sou a Suzy. E eu sou o Gerald. Muito bem, bebê Alexander. Parece uma maçã deliciosa. A pintura do bebê Alexander lembrou a Peppa que é hora do almoço. É hora do almoço do bebê Alexander também. Ele está comendo comida de bebê. Olha o aviãozinho, Alexander. Vuh, vuh! A comida do bebê Alexander é gostosa, mamãe? Ele acha que sim. Minha nossa! Será que eu posso trocar a fralda novamente antes de irmos? Pode. Com certeza. Ah, eu pego a bolsa! Vamos! Todos adoram ter o bebê Alexander na escolinha. E o bebê Alexander adorou a visita. Hoje, a Peppa e os seus amigos vão a um passeio escolar. Olá, pessoal! Quem está pronto para um passeio escolar no meu novo lindo ônibus amarelo? Oh! Oh! O que aconteceu com o seu velho ônibus azul, dona Coelha? Ele quebrou no fim de semana, enquanto eu estava fazendo um passeio agradável e relaxante. Puxa vida! O ônibus da dona Coelha não pode mais competir. Então agora está na oficina para alguns pequenos reparos. Este ônibus vai precisar de grandes reparos. Oh! A Peppa e os seus amigos nunca estiveram num grande ônibus amarelo antes. Coloquem os cintos. Pronto! E aqui vamos nós! Opa! Vamos tentar mais uma vez. A dona Coelha não está acostumada a dirigir o ônibus amarelo. Tira! 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 O ônibus amarelo está indo rápido demais para a madame gazela. Dona Coelha, o ônibus amarelo pode tocar música? O ônibus amarelo pode fazer muitas coisas. Ele pode fazer isso. 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 O ônibus amarelo pode tocar música muito alta. Será que poderíamos abaixar um pouquinho essa música? É claro, madame gazela. Por que não cantamos uma música, então? Motorista, motorista, olha o pote, olha o pote. Não é de borracha, não é de borracha, é de cimeno. Vamos brincar de eu, vejo? Boa ideia! Eu vejo com os meus olhinhos uma coisa que começa com C. Um cometa? Não. É um coelho? Não. É um caminhão bem grande. Olá, seu touro! Olá! Olá! A Peppa e os seus amigos chegaram ao destino do passeio escolar. Então, é hora de descer do ônibus. Eu gostaria de ficar no ônibus amarelo o dia todo. Não se preocupe, estarei de volta com o ônibus para levar vocês para casa mais tarde. Todos adoram andar no grande ônibus amarelo. Todos, menos a madame gazela. Hoje, a Peppa e a sua família estão visitando o Jardim Botânico. Este aqui é muito alto! Este cheiro é delicioso! Olha, e aquela ali está na cabeça do papai! Venham todos conhecer o magnífico labirinto! Entrem, se tiverem coragem! O que é isso, Dona Coelha? Este é um labirinto de cerca-viva muito complicado. É um caminho longo e misterioso, com muitas voltas e reviravoltas. Vocês vão ter que encontrar uma grande fonte bem no centro. A Peppa e o Jardim gostam da ideia de um labirinto muito complicado. Eu sou especialista em labirinto e, sabiam, eu quase nunca me perco. Boa sorte! Vamos lá! Viva! A Peppa e a sua família começaram a percorrer o labirinto. É muito misterioso. Todos estão se divertindo muito. Não temos para onde ir. Ah, não. Teremos que voltar e tentar outro caminho, Papai Pig. Papai Pig? Aqui em cima, Mamãe Pig. George e eu acabamos pegando o caminho errado. Opa! Podemos nos encontrar na fonte no centro do labirinto. Boa ideia. Eu vou chegar primeiro. Olha, Mamãe! Mais flores altas! E pequeninas! A Peppa e a Mamãe Pig estão se divertindo muito no labirinto. Mas o Papai Pig e o George estão meio perdidos. Não se preocupe, George. Nós vamos conseguir. Não é hora de desistir. Ah, olá, George. A fonte fica por ali. No caminho das grandes flores bonitas. Viva! Lá vamos nós! Todos chegaram finalmente ao centro do labirinto. Viva! Muito bem. Vocês terminaram a primeira parte do labirinto muito rápido. E qual é a segunda parte? Encontrar o caminho de volta, é claro. A Peppa e a sua família adoraram caminhar pelo labirinto complicado. E eles vão adorar encontrar o caminho de volta também. Viva! Olá! Eu sou o Rei Peppa. É mais um dia na escolinha. E todos estão brincando de quem é o rei. Eu sou o rei. E eu digo que todos devem comer muita comida gostosa. É claro, Vossa Majestade. Viva! O Rei Peppa está gostando de ser o rei da escolinha. E ela gosta muito daquela comida gostosa. Eu trouxe algumas passas para você, Senhora Rei. Ah, obrigada, Kent. Eu adoro passas. Mas eu já estou satisfeita. Ah, eu posso ser o rei um pouquinho, já que está satisfeita, Rei Peppa? Boa ideia! Aqui está, Rei Pedro. Agora, o Pedro Pônei é o rei da escolinha. Eu digo que todo mundo tem que pular. Por que, Majestade? Porque pular é divertido. Tá bom! O Rei Pedro tem razão. Pular é divertido. Pula, pula, pula. Excelente pulo, Danny. Muito obrigado, Rei Pedro. Pula, pula, pula. Rei Pedro, você disse que todos deveriam pular. Isso significa você também. Ah, é verdade. Pula, 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 pula. Será que você gostaria de ser o rei agora, Candy? Sim, por favor. Pula, 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 pula. Agora, a Candy é o rei. Eu digo que todos têm que... Ficar bem quietinhos. Agora, todo mundo vai ter que fazer barulho. Agora, baixinho. Agora, alto. Todos estão gostando muito das regras do rei Kendi e do rei Dano. Beijo! Alto! Beijo! Agora, o George é o rei. Dinojauro! Viva! O rei George diz que todos têm que ser dinossauros. Todos adoram ser o rei da escolinha e das brincadeiras, mas adoram ainda mais ser dinossauros. A Peppa e a sua família estão assistindo um filme no cinema. Mamãe, eu preciso ir ao banheiro. Tá bom, Peppa. Vamos naquele banheiro lá de fora. Eu vou lá fora levar a Peppa ao banheiro. Ao banheiro? Uma boa ideia. O banheiro está fechado para limpeza. Mas eu preciso muito ir no banheiro. Mas eu preciso muito ir no banheiro. Tem um banheiro público bem perto daqui. Venham todos comigo. Dinojauro! A Peppa e a sua família encontraram um banheiro. A Peppa e a sua família encontraram um banheiro. Chegamos ao banheiro, Peppa. Vamos entrar na fila. Sinto muito, mas a fila começa ali atrás. Mas a fila para o banheiro está muito, muito comprida. Eu não sei se eu vou conseguir aguentar. Também tem banheiro no supermercado. Vamos tentar lá. A Peppa, a mamãe Pig, o papai Pig e o George saem à procura de um banheiro. Eles tentam ir ao supermercado. Eles tentam ir ao zoológico. Desculpa, Peppa. Esse banheiro precisa de reparos. Eles até tentam ir numa loja de vasos sanitários. Me desculpe, mas é que esses vasos sanitários são apenas mostruários. Eu não vejo banheiros. Em lugar nenhum. Oh, não. Agora eu também preciso ir ao banheiro. Eu também. Olha! O banheiro do cinema está aberto de novo! Viva! Viva! Finalmente, Peppa e sua família estão de volta para assistir ao filme. Tchau, tchau! Mas agora o filme já acabou. Acho que vamos ter que assistir desde o início. Alguém precisa ir ao banheiro antes? Hoje é dia de esportes na Escolinha da Peppa. Há uma equipe rosa e uma equipe azul. Eles vão tentar ganhar medalhas de ouro. Eu vou ganhar! Opa, opa! Oh, não! Rebeca Coelho acha que a corrida do saco é bem difícil. Emily Elefante da Equipe Rosa ganhou a corrida de saco. Viva! Você é tão rápida! Squeak! Oh, não! Eu perdi! Você foi ótima! E ainda podemos ganhar! Ah! Agora é hora da corrida de ovo na colher. Mas Peppa acha difícil correr rápido e equilibrar o ovo. Não tão rápido, Peppa! Não deixe o ovo cair! Ah, tá bom! Vai devagar, Danny! Ah! Mas não tão devagar assim! Devagar, rápido! Devagar, rápido! Squeak! Opa! Não! Ufa! Nós conseguimos! Nós ganhamos a corrida! Oba! Há um empate entre as duas equipes. O próximo jogo é o arremesso de argolas. A equipe que acertar mais argolas vencerá o dia de esportes. Nós temos um ponto para cada equipe. Eba! Mais um ponto para cada equipe. Ainda está empatado. Rebeca e Fred Raposo, é a vez de vocês. Mas, se eu errar, vamos perder. Não precisa se preocupar em ganhar. Só faço o melhor que puder. E divirta-se muito! Nós perdemos! Squeak! Mas nós nos divertimos muito! Você está certa, Peppa! Muito bem, equipe rosa! Vocês ganharam medalhas de ouro! E a equipe azul também se saiu muito bem. Por isso, ganharam medalhas de prata! A equipe rosa e a equipe azul adoram o dia do esporte. Todo mundo adora o dia de esportes! O Senhor!